Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVCBH está acessível via internet, tvcbh.com.br e também através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi. Muita gente tem dificuldade de compreender a luta do povo pobre e trabalhador por direitos sociais, como, por exemplo, o direito à moradia própria, adequada, moradia digna. Muitas pessoas dizem assim, ah, esse povo não tem necessidade, mas eu gravei um programa aqui que quero socializar com você e com todos que nos assistem, um programa que demonstra que o povo das ocupações, no geral, especificamente, o povo das ocupações da região da Isidora, Pações Rosa Leão, Esperança e Vitória, cerca de 8 mil famílias, mais de 30 mil pessoas, já estão há quase 4 anos na luta e lá construíram já mais de 5 mil moradias de alvenaria, é povo trabalhador, povo que levanta de madrugada sua camisa construindo a cidade e tem direito, sim, de morar dignamente. Preste atenção na entrevista que eu gravei com o povo lá. Agora é tardezinha do dia 9 de novembro de 2016, aqui detrás da câmara é o Frei Gilvander, estamos aqui em uma das entradas da ocupação Comunidade Vitória, aqui em Belo Horizonte, que divisa com Santa Luzia, né? O povo mandando um recado aqui. Nenhuma família pode ficar sem moradia digna, é o alerta do Papa Francisco, né? Preferimos morrer na luta que morrer na cruz do aluguel. Meu nome é Geraldo, eu sou ex-cobrador de ônibus, com essa crise também pegou os cobradores, são 700 da minha linha que foram mandados embora, eu sou um deles, investi tudo que eu tinha aqui no meu lote, minha casa. Construiu a casa? Construiu a minha casa, o único que eu tinha e não vou permitir que eles venham me tirar, entendeu? Porque é um direito nosso e queria falar sobre o seguinte também, os vereadores, que eles têm uma monoconsciência sobre o que eles estão fazendo com o pessoal que mora aqui, ok? Ok. Seu nome? Altair Campos de Oliveira, eu quero para ele ajudar por causa de criancinha, entendeu? Eu quero aqui, não quero nada daqui, eu quero meu barraco, meu lá e minha plantação. Obrigadão. Ok, obrigadão. Seu nome? Meu nome é Leila, eu moro aqui na ocupação, tem dois anos, vai fazer um ano que eu moro aqui na ocupação e eu não aceito despejo. Ah tá, e o... Que é Lua. Lua Gabriel, quatro meses. Quantos filhos são? Cinco filhos. Cinco filhos? Cinco filhos. Ah tá. Despejo não pode aceitar não? Não, de jeito nenhum, eu tenho, como a minha esposa falou, eu tenho cinco meninos para criar, a oportunidade que Deus nos deu foi essa daqui, a gente não arreda o pé não. Eu sou perdido, eu estou desempregado, faço o bico, o salário não é muito, não volto para o aluguel, desse jeito, ainda mais desse injustiça que eu estou fazendo com a gente, que isso aqui é família, são pessoas, são carne, aqui é todo mundo de carne e osso, ninguém vai fazer isso com a gente não. Então se a polícia vier, vai dar problema? Vai dar problema, eu sou um dos primeiros a ficar na frente, eu ponho meu peito na frente aí. Eles meus, eles meus. Obrigado. Você, obrigado. Por tudo, meu nome é Edivaldo, eu moro aqui na ocupação, construí dois cômodos, eu trabalho na pizzaria Guarani. Trabalho na pizzaria Guarani? É. E que salário você ganha? 900. 900 reais? 100. Seu nome? Meu nome é Itamar. Gente, a gente está aqui porque a gente precisa realmente, as famílias carentes, a gente não está aqui para explorar do governo, nós estamos aqui porque a gente precisa. É mentira que o pessoal diz que só tem vagabundo? A maioria, pode ter, quem for, todo mundo precisa de moradia, mas o pessoal aqui são trabalhadores, eu estou desempregado, faz tempo, tenho filhos, devo pensar um alimentício atrasado, não tenho condição de pagar aluguel. E você já pagou muito aluguel na vida? Paguei demais, não aguento mais, não tem como pagar mais. Então não vai dar para aceitar despejo não? É muito difícil, vai ser uma guerra muito sangrenta, viu? É. Isso é muito difícil. Seu nome? Luna. Chegou do trabalho agora também? Cheguei a trabalhar agora. Agora são 7h15 da noite. Cheguei a trabalhar agora, tenho três filhos, morava de aluguel e tudo que eu arrumo no meu serviço, eu estou investindo aqui e não aceito despejo jamais. E tem quantas pessoas na família? São três crianças, pequenas e menores. Três, cinco e doze. Pessoal, deixa eu perguntar aqui, levanta a mão por favor, quem que chegou agora são 7h18 da noite, hoje, tardezinha do dia 9 de novembro de 2016. Levanta a mão por favor, quem que chegou agora do trabalho? Continua com a mão levantada, para eu registrar aqui. Estamos aqui numa das entradas da Ocupação Comunidade Vitória, aqui em Belo Horizonte. Pô, muita gente que chegou agora há pouquinho do trabalho, né? Pode abaixar a mão por favor. Agora levanta a mão, quem que está aqui na Ocupação Vitória e que está desempregado. Muita gente desempregada também, né? É. Beleza. Pastor Alberto, meu irmão, Moisés guiou o povo para sair da escravidão do Egito, né? Amém. O que é que é preciso informar para quem vai nos acompanhar a partir dessa entrevista aqui, da realidade do povo? É, esse povo que vocês estão vendo aqui, esse povo é um povo guerreiro, um povo de luta, um povo que construiu mais de 5 mil casas. Aqui tem crianças, tem jovens, tem adolescente, tem idosos que precisam de moradia e construíram com o próprio esforço. No dia 12 das crianças, agora nós conseguimos colocar um sorriso no rosto de cada criança com recurso próprio. E esse governo aí está querendo tirar esse sorriso na véspera de Natal que está chegando. Eu gostaria que vocês olhassem o rosto de cada um aqui. Eles estão dentro da moradia que eles mesmos construíram. Eles depositaram os sonhos deles na moradia. Eu queria saber do governo, hein? Vocês teriam coragem de sujar as mãos de sangue ao invés de presentear cada um aqui, tirando a moradia. Porque não vai sair só no corpo não, vai sair no rosto, no suor do rosto que eles trabalharam tanto para poder construir essa moradia, construir esse bairro. Que isso aqui é um bairro. Eu convido vocês para vocês conhecerem o nosso bairro. Isso não é ocupação. E isso que vocês vão querer fazer de roubar, vocês estão derrubando sonhos. São sonhos depositados aqui nesse lugar. São esperanças depositadas. Eu pergunto ao governo, vocês teriam o coragem de fazer isso em plena véspera de Natal? Tirar o sorriso dessas crianças? Tirar a esperança dessas crianças? Como é que nós podemos formar um caráter forte nas nossas pessoas? Sendo que vocês estão desmotivando, ao invés de nos ajudar a incentivar as crianças e guiá-las no caminho certo. Isso não se faz. Isso não se faz. O nosso direito vem. Vocês querendo ou não querendo? O nosso direito vem. O nosso direito vem ou não vem? Vem! Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil perde também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil perde também. Se não tem nosso direito, o Brasil perde também. Paulinha, o que é que eu preciso acrescentar? Esse povo trabalhador que chegou agora, suaram esses trabalhos que eles estão fazendo fora? Tudo pra quê? Pra construir um sonho aqui dentro que eles estão querendo passar por cima. Eu mesma, eu morei de aluguel 14 anos da minha vida. Foi muito dinheiro jogado fora. Quando eu vim morar aqui, subia as paredes e nem teto tinha na minha casa. Então, passou o sonho, passou o relento e eu aqui dentro. E eu não aceito despejo, não aceito sair daqui da minha casa, que eu construí, eu e meu marido com o nosso suor. Não aceito. Das nossas próprias mãos e com nossos filhos ajudando. Cada lata de areia que eles carregavam, cada tijolinho ali, feliz por estar construindo nossa casa. Meus filhos, quando vê polícia na ocupação, meu filho chora de medo de ser despejado. Vira pra mim e pergunta, mamãe, eles vão derrubar nossa casa? O que eu tenho que responder pro meu filho? Que esse governo sujo e imundo vai destruir o nosso sonho? Vai jogar fora a minha casa? Vai jogar tudo no chão? O sonho dos meus filhos? O despejo aqui não vai ser aceito, não. Não só por mim, mas por todos os moradores da ocupação. Não vai ser aceito. Sua resistência vai ser grande? Com certeza. Lula, com garra, a casa sai na mar. É isso aí. Gravando aqui, eu, Frei Gilvando, a Comissão Pastoral da Terra. Agora, 19 horas e 25 minutos do dia 9 de novembro de 2016, aqui numa das entradas da nossa querida ocupação comunidade Vitória, uma das três comunidades aqui da região da Isidora. Vitória, que junto com Esperança e Rosa Leão, tem cerca de 8 mil famílias, mais de 30 mil pessoas, e que em três anos e meio de luta já construíram mais de 5 mil moradias. E o povo não aceita a decisão injusta e incondicional do tribunal que mandou despejar aqui as ocupações. Então, que as autoridades tenham muita sensatez e ver esse povo aqui, grande parte aqui que estava chegando agora do trabalho, construindo a cidade e fazendo funcionar essa cidade. Gravando aqui, Frei Gilvando. Boa tarde a todos e a todos. Boa tarde, Padre João. Agradecer por esse momento que estamos aqui, que foi nos oferecido para falar das ocupações. Primeiramente, eu vou falar que se haver um despejo no Isidora, vai ser uma carnificina de mortos pela polícia truculenta de Minas Gerais. Porque, como a gente viu, a polícia de Minas Gerais não tem condições nenhuma de fazer um despejo dentro das ocupações do Isidora, que são 8 mil famílias. Uma coisa é despejar 50 famílias, outra coisa é despejar 8 mil famílias, faixa de 30 mil pessoas. Deixo aqui também um sentimento muito injusto do Tribunal de Justiça, que foi dia 28 de setembro, aonde eles decidiram, 18 a 1, a vida de 8 mil famílias sem conhecer a terra, sem conhecer as necessidades. Eles teriam que conhecer primeiro a necessidade daquele povo. A necessidade daquele povo não era violência, não era violência, a necessidade daquele povo era simplesmente uma moradia. E sem conhecer a necessidade daquele povo, eles determinaram o despejo daquelas famílias, jogando elas para a rua, descartando como se joga, nem um pior cachorro sardento na rua, eles descartaram essas famílias das ocupações do Isidora. Outra coisa, infelizmente, hoje a gente queria estar aqui comemorando os direitos humanos que oferecem as pessoas nesse país. Mas, infelizmente, nós do Isidora, nós estamos pedindo hoje exílio para o nosso próprio país. Porque hoje, nós, do Brasil, desse país que se chama Brasil, nós não aprendemos nada do passado com a ditadura. Apenas mudamos o nome dos ditadores e das ditadoras desse país. Porque hoje tem gente manipulando esse país, tornando um caos nesse país. Nós estamos lutando aqui hoje contra o capitalismo e contra o dinheiro fácil e a especulação. Por isso, nós ficamos indignados hoje dentro desse país que se chama Brasil. Nós estamos lutando e vai chegar uma hora que nós vamos pedir exílio dentro desse país aqui. Porque é assim que esse país está fazendo com nós. Não aprendeu nada. Com essa tamanha covardia que o Estado de Minas Gerais está fazendo com essas famílias de ocupações, não só de Isidora, mas de todas as ocupações, a gente fica indignado hoje com o governador. O governador aonde a maioria do povo votou nele pensando que não ia haver um despejo. E hoje ele determina o despejo dentro de todas as ocupações de Belo Horizonte com violência, com a polícia, com truculência, com violência com crianças, igual aconteceu dia 19 de julho de 2015, a Alice, uma bebê de oito meses, foi jogado gás acrimogênico dentro do carrinho dela. Se a mãe da Alice hoje, naquele dia, não tivesse tirado ela, hoje ela não estaria viva e comemorando dois aninhos de vida. A gente fica muito indignado com esse país. Então, o poder público hoje tem que olhar para as famílias do Isidora, tem que ajudar a todas essas famílias de ocupação, porque senão vai ser um caos nesse Brasil. E o mais, hoje é fora Temer. Valeu, obrigado. Obrigado. Fora Temer! Eliane da Ocupação Vitória. Eu queria colocar aqui, reforçando a Maria Vitória e Maria Guerreira, o deputado Padre João, que eu estive nesse despejo da Maria Vitória e Maria Guerreira. Eu saí de lá muito para baixo mesmo, porque foi uma covardia muito grande que fizeram com essas famílias. Pegaram os pertences dessas famílias, juntamente com as famílias, jogaram no passeio, no meio de fio, jogaram na rua e ali a prefeitura não fez nada, a não ser arrumar um caminhão para se levar essas pessoas, não se sabe para onde, que até hoje a gente não sabe aonde anda Maria Vitória e Maria Guerreira. Eles não tiveram uma oportunidade, dignidade nenhuma, não levaram eles para lugar nenhum, os pertences deles, a maioria ficou perdida, que até hoje não se sabe onde está. E queria colocar aqui que se isso acontecer na Isidora, não vai ser igual foi na Maria Bonita e na Maria Vitória e Maria Guerreira. Vai ser diferente, porque as ocupações da Isidora, lá são 8 mil famílias e as famílias estão dispostas a lutar por sua casa, são casas construídas de orvenaria, já passamos de mais de 5 mil casas e o povo não vai desistir, o povo vai lutar até o final. Igual essa semana teve lá o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, e o próprio Calil falou que aquelas comunidades ali devem ser consolidadas, colocando água e luz e que ele não iria sujar as mãos dele de sangue. Então, espero até que se o Calil, porque lá em Belo Horizonte não tem opção para prefeito esse ano, se for realmente o Calil que ganhar, eu espero que ele cumpra com esse compromisso que ele fez com as ocupações da Isidora e com as outras ocupações de Belo Horizonte, falando que não vai haver despejo e sim regularização das ocupações de Minas Gerais. Então, deixar aqui também o apelo nosso aqui para o governador de Minas Gerais, que é o Fernando Pimentel, está recebendo os movimentos populares, está recebendo as coordenações das ocupações metropolitanas de Belo Horizonte e Betim Contagem, e está sentando com elas e mantendo um diálogo e parar com esses despejos, parar com essa violência que está tendo com os povos das ocupações e essas discriminações com os povos das ocupações. Então, acabamos de assistir aqui um depoimento contundente de Edna Gonçalves, que é da coordenação da ocupação Comunidade Esperança, uma das três ocupações da Isidora, e ela deixando claro que as 8 mil famílias da Isidora não aceitam, em hipótese alguma, despejo forçado. Ela chegou até alertar, pode acontecer carnificina. Então, não queremos isso, queremos a preservação de todas as vidas e ajudar a conquistar um direito fundamental, que é o direito à moradia. Então, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você aqui, entrevistas eloquentes que nos deixam comovidos, que eu gravei na semana passada, lá numa das entradas da Ocupação Vitória, aqui na região da Isidora. Espera aí e voltaremos já já. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar um melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. O importante é ser uma criança nota 10. Ser uma criança nota 10. É só tirar boas notas. Mas não é só isso. Também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Brincar, praticar esportes. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora! Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética. Aqui na TVC BH, eu sou Gilvanda Luiz Moreira. E esse programa está sendo um programa especial, que eu gravei lá nas ocupações da Isidora, precisamente na ocupação Vitória, ocupação que tem quase 5 mil famílias e que em quase quatro anos já construiu as três ocupações da Isidora, mais de 5 mil moradias. E o povo lá é um povo trabalhador, não é um povo irresponsável. Preste atenção. Agora é tardezinha do dia 9 de novembro de 2016. Aqui detrás da Câmara é o Frei Gilvanda. Estamos aqui em uma das entradas da ocupação Comunidade Vitória, aqui em Belo Horizonte. Aqui divisa com Santa Luzia, né? O povo mandando um recado aqui. Nenhuma família pode ficar sem moradia digna. É o alerta do Papa Francisco, né? Preferimos morrer na luta que morrer na cruz do aluguel. Vamos tentar registrar o que está acontecendo aqui. A casa sai na mar, com luta, com fé. A casa sai na mar, com luta, com fé. A casa fica em pé. Com luta, com fé. A casa sai na mar, com a IME. Vamos lá. A casa sai na mar. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não é nosso direito, o Brasil perde também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não é nosso direito, o Brasil perde também. Prenegar nossos direitos, prenegar tudo também A cheia de tanta conversa, sem comprar para ninguém Mas com todo o povo unido, a luta muda de sentido E nós somos direitos Davi, por que está acontecendo essa assembleia aqui na porta da Ocupação Vitória? Nós estamos aqui na porta da Ocupação Vitória, na entrada Porque nós estamos no risco eminente de despejo forçado E nós não vamos aceitar, os moradores não vão aceitar Nós não vamos aceitar o despejo forçado Está aqui, aberto a um buraco, a faixa Seu nome? Meu nome é Eliana Trabalhando ou desempregada? Desempregada, infelizmente Eu tenho um filho com o sino medidal Mora aqui na Ocupação Vitória Estão aí lutando E estão todos brigando por essa moradia Infelizmente sendo humilhado Sou íntimo, trabalho lá Estou chegando agora do trabalho Trabalho lá no funcionário São duas pessoas em casa Trabalho o que, fazendo o que lá? Sou doméstica Doméstica? Ganha quanto? O salário mínimo Salário mínimo E você? Aparecida, trabalho funcionário Tem três pessoas em casa Uma irmã que tem deficiência Trabalho fazendo o que? É doméstica Doméstica? Salário? É salário mínimo Sim, trabalho na floresta de Costureira 960 reais Quantas pessoas da família? Foram na aula Três, sete Sou Thiago Silva Trabalho no clube Ganho salário mínimo E estou aqui para receber nossos direitos O direito todo nosso Em nome de Jesus Amém Meu nome é Adair Eu só trabalho no bairro Castelo E estou lutando aqui por moradia E eu gasto 4 transportes por dia de passagem Então todo mundo junto aqui Todo mundo mora a dia Trabalho mexendo com o que lá? Eu sou zelador de prédio Zelador de prédio? De prédio Você, meu irmão? Meu nome é Cassio Trabalho no clube Ganho um salário mínimo Tenho uma filha Entrei aqui desde 2013 Comecei na Madeirite Graças a Deus Estou na avenaria E lá eu vou ficar E não vou sair O meu nome é Arlindo Jorge Estou aqui na ocupação Porque eu não tenho lugar de morar Eu tenho 6 filhos Então Por que esse prefeito está arrumando Querendo tirar o povo daqui? Por que? Me explica Eu quero saber por que Por que ele não ganhou? Nós não temos culpa Nós vamos ficar e não vamos sair A luta vai continuar Se for para brigar Nós vamos brigar Eu não tenho medo de nada É para tudo ou nada Porque eu não tenho moradia Está trabalhando ou desempregado? Estou trabalhando Mas eu ganho o que? Eu ganho quase meio salário mínimo por mês Trabalho em que? Eu trabalho lavando carne em rua Tem dia que dá Tem dia que não dá Para onde que eu vou? Me explica Eu quero perguntar para eles Os grandão lá em cima Os grandoado Porque nós estamos aqui A família que está aqui Porque precisa Ninguém não está aqui Querendo as coisas Para amanhã ou depois sair não O povo quer aqui para morar Tem muita criança Muita mulher grávida Eles não podem fazer isso Que é a nação Nós precisamos De ajuda deles Não desobrigar o pessoal O que nós precisamos aqui É moradia Ninguém está aqui Brincando não Ninguém sai de manhã Para brincar E nem para fazer festa não Valeu Meu nome é Eu tenho quatro filhos Pagava o legal Ganho salário mínimo Trabalho lá no bairro de São Cristóvão E pago duas passagens Para ir para a volta Trabalho fazendo o que? Eu trabalho no Furacão Furacão? Isso Empresa de ventiladores E que tipo de trabalho você faz lá? Manutenção A manutenção Beleza E a senhora? Meu nome é Laurinda Eu estou vindo do trabalho Trabalho lá no bairro Renascença E eu ganho um salário mínimo Estou aqui porque eu não tenho a moradia E meu salário não dá para pagar aluguel E eu tenho um novo filho Então por isso eu estou aqui E daqui eu não vou redar o pé Porque eu preciso Eu não estou aqui por besteira Eu estou aqui porque eu preciso E meus filhos também precisam Entendeu? É isso que eu quero Obrigado Você? Adilene Eu trabalho no bairro Brauns Trabalho no Convento das Freiras Fazendo o que no Convento das Freiras? Eu cozinho para ela A cozinheira das Freiras Qual o salário? Mil e... Mil e... Duzentos E quantas pessoas na sua família? Cinco Cinco E a senhora? Eu estou aqui lutando por mim Pelo meu filho Que eu tenho cinco filhos E todos moram de aluguel E eu estou lutando por eles Que não tem condições mais De ficar pagando aluguel Então estou aqui defendendo A moradia da gente Porque a gente não tem condições mais De pagar aluguel E eles ganham pouco Eles têm muito filho A senhora está aposentada ou está trabalhando? Eu estou aposentada Mas meus filhos não E tudo ganha pouco Para dar para sustentar os filhos deles Então nós estamos aqui lutando por eles E machucou o braço? Ainda quebrei o meu braço Passando na trilha lá Para ir resolver as coisas Cai e quebrei meu braço Ok, obrigado Você, meu irmão? Meu nome é de Cirnei Trabalho na floresta Estou chegando às indústrias agora E trabalho mexendo com o que lá? Com massa, batom até lá E salário mais ou menos? Mil e cem Mil e cem? Então não pode vir despejo não? Não, despejo Beleza E você? Eu trabalho No momento eu estou de licença maternidade Ah, é com a nenê Como é que chama a nenê? Leonardo Ah, Leonardo Que beleza Mas vou voltar a trabalhar E lá em casa nós são seis pessoas Eu, meu marido E os filhos dele e o meu Aí só lá em casa Só eu que trabalho E nós salvemos aluguel Porque nós não conseguimos mais Manter no aluguel O dinheiro é pouco Para sustentar todo mundo Aí nós vamos morar aqui E você trabalhava Agora você está de licença maternidade Mas você estava trabalhando em quê? Eu sou balconista Balconista? Trabalho à noite Então o salário? Pequenininho Pequenininho? Aham Ok, você mesmo Meu nome é Mil Trabalho no Arani De biscate, de picolé Sou posentado Salário de Minas Tem quatro, cinco filhos Biscate vendendo picolé Vendendo picolé Cinco filhos E para terá o dinheiro Da vendedoria, né? Não tem jeito, né? Ok Ok, entendeu? Rose Eu sou viúva Tenho a pensão de 905 A cruz do aluguel Jamais Porque se eu pagar aluguel Minhas crianças vão passar fome E é toda essa pensão Que é estabilizada Para dentro de casa Para comer E para os meus filhos A cruz do aluguel Não vai dar para mim De jeito nenhum Porque 905 reais Eu vivo numa merreca danada Para sair para a cruz do aluguel Lá fora Eu não quero Porque eu já fui despejado Na cruz do aluguel Porque não tive condição De pagar o aluguel Então fui despejado Então vim para aqui E aqui eu vou ficar Aqui eu vou resistir E vou construir E eu estou ponta para a luta Porque tudo que vive É para o meu lado Então despejo pode vir, não? De jeito maneiro Obrigado Você, meu irmão Meu nome é Dilson Sou eletricista Trabalho Lá em Confins Lá no aeroporto? Lá no aeroporto de Confins Eu ganho 1.400 reais por mês Moro com minha mãe Não tenho condição De pagar aluguel Pagar 400, 450, 600 reais de aluguel E estou disposto a dar vida Aqui por esse lugar E não é só eu E se vir em polícia Para tirar a nossa casa aqui Não é só eu que vai dar a vida É mais de 500 pessoas Dispostas a dar a vida Por esse lugar A resistência aqui vai ser grande A resistência vai ser grande E é isso aí Que eu tenho para falar Vamos seguir, meu irmão Meu nome é Gonçalves Eu sou autônomo Sou pedreiro Aí eu trabalho em diversos lugares No lugar que pinta um servicinho Eu estou trabalhando Mas no momento Eu não aguento mais Porque eu tenho 4 filhos Para criar E o que eu ganho Não é o suficiente Para eu ter condições De comprar uma casa Por isso que eu vim para aqui E aí a gente está lutando Para ter esse direito Porque é algo que Eu tenho certeza Que todos estão aqui Todos precisam desse lugar Porque não tem mesmo onde morar A gente está muito difícil Não tem condição Todos aqui não tem condição De comprar uma casa Por isso que nós estamos aqui Para lutar E nós não vamos desistir Porque Eu acho que é um direito nosso A gente adquiriu uma coisinha Para a gente morar Porque o aluguel Não é fácil Para ninguém Ok Obrigado pela atenção Obrigado aqui a direção Da TV Comunitária De Belo Horizonte Obrigado aos funcionários Que nos ajudam Na gravação aqui Na veiculação Desses programas E até o próximo Palavra Ética D senses Dishes A �quinha Dishes Dishes Dishes